Essa novinha é terrorista, ela é especialista Olha o que ela faz, não vale funk, faz amiga Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz, é Ela é exclusiva, não brinca com ela não Ela é exclusiva, não brinca com ela não Olha a explosão, quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela sarra com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela sarra com a bunda no chão Quando ela desce com a bunda no chão Quando tem batalha ele vai mudar o som, 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 som Você partiu meu coração Ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então A onda assim pra cada esquema Só um ver, você partiu meu Isso! Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um ver, você não guarda nem dinheiro Pedir água da rampa Você vacinou primeiro Nosso caso acabou E se na força eu sou caseiro Quando passa eu sou pelo Eu tô na pista de solteiro Preparado pro barulho Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um ver, você partiu meu Você sabe Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um ver, não para, não para, nova metrô Grupo zoeira Gostou? Faz barulho aí em casa, moleque